TIC-TIC-TIC-BATE-BATE O RELOJINHO TIC-TIC-TIC-NÃO PARA DE TRABALHAR TIC-TIC-TIC-NÃO PARA DE TRABALHAR Tic-tac, tic, não para de trabalhar Tic-tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic, ele gosta de lembrar Que tem hora pra dormir, tem hora pra acordar Tem hora de ir pro banho e pros dentes escovar Devemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic-tac, tic, bate, bate o reloginho Tic-tac, tic, não para de trabalhar Tic-tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic, ele gosta de lembrar Tic-tac, tic, 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 ele gosta de lembrar Tic-tac, tic, 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 tic Fechou, abriu, fechou, abriu A florzinha fecha, quando está chovendo A florzinha abre, se o chão está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu Fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu O guarda-chuva abre Quando está chovendo O guarda-chuva fecha Se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou Fechou, abriu, fechou Fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Deus da Luz Quão amável é o teu coração Que quiseste Nosso irmão E a nós todos Salvar E a nós todos Salvar Noite Feliz Noite Feliz Eis Eis que no ar Vem cantar Aos pastores e os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Que Jesus salvador Que Jesus salvador Que Jesus salvador Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Bananinha com a mão 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 Eu gosto de misturar E iogurte e aveia Eu gosto de misturar E iogurte e aveia Bananinha com mamão É a minha refeição Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Eu gosto de misturar E iogurte e aveia Eu gosto de misturar E iogurte e aveia Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Um minhoquinho faz ginastiquinha Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha Três minhoquinhas fazem ginastiquinha Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhocão faz ginastiquão Um minhocão faz ginastiquão Um minhoquinha faz ginastiquinha Duas minhoquinhas faz ginastiquinha Três minhoquinhas faz ginastiquinha Quatro minhoquinhas faz ginastiquinha Um minhocão faz ginástica Um minhocão faz ginástica Um minhocão faz ginástica Duas minhocinhas faz ginástica Três minhocinhas faz ginástica Quatro minhocinhas faz ginástica Um minhocão faz ginástica Um minhocão faz ginástica Tchau.